Música Ele tirou no banheiro e eu falei, você tá louco cara? Você não tá vendo a gente? Eu tô vendo sim, porque agora é normal entrar homem e mulher no banheiro Sendo que ele tem filha Vai doer, vai doer Música O nosso país agora, vai ser isso aí, meus parabéns Música E eu tô aqui hoje pra dizer pra vocês que Jesus é travesti sim Essa é uma pequena amostra de um governo que infelizmente não está alinhado com a palavra de Deus Tudo isso que está acontecendo é reflexo da escolha do homem Deus, ele nos avisa, nos dá todos os sinais Mas o homem insiste de contra Escolher um governo que visa agradar corruptos e pecadores Que poderá nos caçar e nos calar por simplesmente pregar a palavra de Deus Definitivamente o homem não suporta que digam que é errado, que é pecado Não ache você que todo governo estabelecido é da vontade de Deus Lembram-se do rei Saul? Deus tinha instituído os juízes de Israel Mas o povo queria um rei Desprezaram a vontade de Deus E o rejeitaram como seu próprio rei Deus ainda diz em sua palavra Que eles estabeleceram reis, mas não da minha parte Constituíram príncipes, mas eu não sou Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si Para serem destruídos As nossas escolhas de hoje geram consequências E elas podem ser catastróficas para toda uma geração Seguiremos firmes no Senhor Orando por essa pátria Que Deus nos abençoe e nos proteja